Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Archeon aqui no canal do ZNV Então na última parte a gente está chegando com o Archeon no vórtice para devastar o que sobrou dos Elfos Nobres E o Colec começou a brigar aqui com os Reis da Tumba e com os Skavens Que agora ele vai pra cima aqui né, de cara go rude Então já vamos trazer ele pra cá, sem mais delongas Temos três cidades aí para devastar os Skavens e transformar eles em vassalos Poderia conduzir esse hit aqui para me ajudar lá no vórtice, mas vou esperar eu desembarcar primeiro Porque se eles ficarem no mar presos lá ferrou para a gente Na verdade é para o exército, é para a gente não Eu vou tentar transformar eles em vassalos, como eu disse Se vocês ouvirem o meu cachorro latino é porque o cachorro da vizinha está ao lado de fora, só para variar então me desculpem Até posso recrutar seis guerreiros, então peraí, seis Vamos pegar seis guerreiros do caldo que posso substituir esses salteadores Não vai cobrar muito da minha manutenção aqui Já tem até os negócios que reduzem a manutenção né, se eu não estou enganado já Ok E conforme eu vou melhorando isso aqui, acho que reduz, não, reduz não Ah, sei lá Mas não vou ficar com renda negativa ainda não Então vamos passar o tour É só eu esqueci de desembarcar o Arkham, mas estamos aí já no Vox Hello, Tyrion e Teclas, cheguei Bom, me pediram para ler a história do Colec Eclipse, ele não tem muito pelo que eu pesquisei aqui Então eu só achei um parágrafo da história dele Colec Eclipse é um xagolfo de idade incalculável Ele é um dos primogênitos de Krakenrock, o negro Pai dos Jogos Dragões Colec presenciou o terrível pacto com os deuses do escuro Que submeteu a raça deles a eterna servidão e troca de imortalidade As odisseias contam que a participação de Colec na negociata Afrontava a natureza de tal maneira que o sol ocultou o próprio rosto por trás de nuvens negras E jamais voltou a olhar o xagolfo desde aquele fatídico dia Por onde o arauto da tormenta passa uma tempestade enfurecida apaga o sol É só isso que eu achei da história dele Normalmente tem um perfil lá na wiki do Warhammer Igual todos os outros personagens que eu acho a história Mas o dele não achei Sei lá porquê Mas caso eu encontre mais alguma coisa eu passo para vocês Tem um pouco também da história do Colec na Quando você vai selecionar eles aqui para jogar Tem a aba história lá na Dos senhores né Então se você olhar naquele vídeo da votação dos senhores que eu fiz um tempo atrás De Norsk e Guerreiro do Chaos Tem lá, eu cliquei na história, vocês podem dar uma lida lá também Tratado de paz Tratado de paz Mas nem ferrando Primeiro que eu nem ensino a desclantar Então vou fazer tratado de paz Cadê o Malagur? Só para eliminar ele Hummm Tá Bom, vou ser aqui Coloca aqui Coloca Carruagem Será que eu vou ter carruagem? Não sei Põe caça inimigos Já faltou eu colocar um para recrutar Então vou pôr um de armada grande aqui já para deixar recrutando Tá Archeon A gente vai vir até Aqui Acho que com 22 de crescimento Não é pouca coisa Hummm Não tem nada que eu queira construir aqui agora Eu alcance o Lotern já? Acho que não Não vou nem tentar O que eu vou fazer Já Chamar o exército aqui Dentro do vórtice Aí enquanto eu ataco as cidades vórtice ele vai atacando Angerial e as outras cidades ali da frente Deve ficar aqui na frente Kulek Vamos atacar a cara de Ohrud Beleza Guarnição Tá nada demais então eu posso resolver Devasta para Khorne Exterminador Devastou vários povoados Sou senhor deste deserto onde a minha palavra é a lei Eu mando de mãos dadas com uma pecha Fome e a guerra Ok Agora a gente vai vir para Monte Aracnes Depois a gente vai pegar o Massis de Granito e transformar os envassalos ali Aí a gente vai brigar com a corte de Libaras que está na direita E voltar para brigar com os Reis das Dunas Vamos botar mais vida para você Kolek O nosso herói pode continuar aqui machucando a guarnição aqui Para ficar bem fraca Embora ele tenha falhado agora né Mas tudo bem Passa o turno Manfred tratado de paz não Quero que meus vassalos te destruam Alguma hora eles vão aí Tenho quase certeza Kasrak tratado de paz também não Desculpa юar 하신 20 A 28 Cubra 220 2 3 4 5 5 . . . . . Aparentemente uma lagoura está descendo agora, é bem provável que alguma hora ele vai tentar ali brigar com o meu exército do acampamento. Bem que dá danteio para eu trocar meus salteadores ali, para umas unidades mais fortes. Senão eu nem ia ter como lutar contra ele. Acho que com ganhos do caos eu consigo segurar ele um pouco. Só pegar uns de alabarda, para contra-atacar os minotauros que ele tem naquele exército ali, aí eu consigo brigar. Tem que pegar também os campeões de Nurgle lá também, eles são de alabarda se não me engano. E como ele é um abençoado de Nurgle, eu vou construir as unidades de Nurgle para ele. O bastone voltou, porque meus aliados estão desleixados. Mas aparentemente o Orion acordou e pegou umas cidades aqui, né? Ele não estava conquistando nada e agora ele já está se movimentando, já é alguma coisa. E eu acho que ele até consegue manter, né? Uma ordem pública está horrível, por corrupção. De scavings. Então, na real, deixa eu ver aqui primeiro nesse exército aqui. Bem, ele desceu consideravelmente. Precisa de 14 de crescimento aqui, para chamar eles aqui. Na verdade, não fala que eles são antigrandes. Então, eu vou ter que pegar os guerreiros de alabarda aqui mesmo. Vou tirar esses 4 salteadores aqui. Vou pegar 4 desse aqui, de alabarda. O pior é que esse aqui tem 8 de manutenção. Esse aqui tem 140. Acho que esse aqui só reduz a manutenção. É de todos os dados, mas parece que só reduzir os salteadores. Estrela. Archeon, está na hora de a gente atacar Lothurn. São aliados de Etaiane e Avelorn. Os servos do caos não quisessem juntar a mim, mas alguma hora eles vão se participar aí da guerra. Então, eu vou resolver, porque a organização deles está bem pequena, então não tem por que lutar. E assim, eu nem perco meu canhão, se eu tivesse risco de eu perder ele, ele lutava. Levasse para a Resplandescentes. Escamas replandescentes. Tal é o brilho sobre cada esquema dessa manhã é replandescentes, que o inimigo não consegue se não se ofuscar. Agora, acho que eu vou seguir para cá mesmo, que é onde eles têm mais cidades. Quanto cidades você tem em Teclas? 7. Minha 제�ona aqui está na ilha. Só que o Tyrion está aqui para cima. Muitas cidades eles têm? 3. Avelorn tem 5. Então, vou soltar os senhores lendares se irá aqui no Varse. Rivaldi, ataca Guarnsankind de novo. O Varys conseguiu. Monte Arachnus. Um bom ataque requer guerreiros, experientes e superioridade numérica, conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas. Carrasco, corte a cabeça do inimigo e o corpo morrerá, assista os exércitos e seus líderes. Agora é só pegar a última cidade deles. Vem vida. Frague no skill dump. Tentar colocar esses salteadores aqui também para uma idade melhor. Mas eles tem dano perfurante, então eles são um bom contra-ataque contra esses homens. Porque eles tem armadura e os taques perfurantes ignoram praticamente a armadura. Ou causa mais dano a quem tem armadura alta, não lembro se é isso. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Infelizmente, Bastorn me voltou aqui como rebelião né. Porque Mocilon não está conseguindo manter as suas cidades. Vamos ver se o Malagor está vindo próxima de mim mesmo. Esse honguru provavelmente está vindo para a Karkeizur, nem sinal do Malagur. Eu acho que essa é a campanha do caos mais longa que eu joguei em todos os Warhammer até hoje, porque eu nunca tive tanto saco para ficar devastando o mundo inteiro, mas agora eu já acostumei. Eu acho mais legal construir as cidades do que isso devastando tudo. Tô de Lisinha, set de guarnição. Vamos ver o que tem mais cidades. O que é que eu ganhei a campanha? Não sei. Enfim, vitória de campanha curta eu conclui, mas vou continuar a campanha. Concluiu a campanha curta. Viva para você e para nós. A guerra é para se tirar para sempre. É assim que esse mundo turbulento funciona. Mas por hora podemos cantar vitória. Qual era o objetivo da campanha curta? Eu nem sei. Devastar o Pires 50 povoados, destruir o Império e Bretonha. A Ipalonga é devastar 80 e destruir as 3 facções que precisa. Interessante. Ataca com a guarnição de novo aqui. Conseguiu. Odeia os skavings. Ninguém gosta dos skavings. Quem disser que gosta está mentindo. Esse indivíduo, contudo, odeia os voedores mais do que tudo. Caramba, por que tanto ódio no seu coração? Vamos ver aqui. Cole que você não vai alcançar a cidade deles ainda. Então só vem vindo. Eu só tenho essa cidade agora, né? Só. Ok. O meu queridinho aqui do acampamento. Vamos juntar aí para pegar aqui nossos filhos da última praga. Falta 4 de crescimento. A gente pega 2 por turno. E depois melhorar essas construções aí. Faça o turno. Para lá, né? A sua cruz muito bem? Tchau. Tchau. O Malagor desistiu de impressão de mim aparentemente. Deve ter visto o que eu estava recrutando. O Morgor entrou na guerra com o Durto. O Durto tinha se recusado de entrar na guerra comigo. E agora eles estão em guerra. Tchau. O Culto do Deus descoberto. O Homem é abençoado de Nergo. O inimigo descobriu isso por gom de nossos cultos. Nós nos recuperaremos. Mas o Conselho perdeu alguns influenciadores em potencial que serviriam a nossa causa durante os próximos anos. Perdemos 25% da renda gerada pelas construções. Vamos devastar com o Santuário de Azurian. Cadê Tyrion? Teclas? Me traz um exército digno de brigar comigo. Asas de aterramento. Quando fica encado no solo, esse bastão de obsidiana acalma os ventos de magia por um ínfimo momento. Permitindo que o mago conjure um de seus poderosos encantamentos sem impedimentos. O outro exército tem que estar dando no pé mesmo. Ai ai. Esses meus aliás eu estou bem feito mesmo. Tá, o ataque começa de novo aqui. Sucesso. Ira de corno. Semblante banhada em vísceras desse indivíduo e a personificação da fura do Deus segredo. Ok. Rivaldi com Skill Dump. E Cooler que é sua vez agora de atacar. É o Quick? Vamos brigar com o Quick, já que é a última cidade deles e ele vai virar nosso vassal. Ok, começamos com 30 ventos de magia, tá ótimo. Vamos colocar nosso canhão aqui, acho que a gente alcança eles lá. Como eles são scaven, eles sabem que eles vão ficar invocando rato aqui em cima da gente. Então vou deixar dois grupos de Trolls aqui responsáveis para proteger o nosso canhão. Os dragões façam aquela linha de frente. Os outros dois Trolls podem se juntar aqui. Criado Chaos também. Coolek. Fogos Dragões. Carruagens vem pra cá. E os dois montados aqui. Tá, vocês. São meu grupo dois. Isso. O canhão pode atirar nessa praga tempestuosa de alabarda. Porque ela é anti-grandes, né? E se ela brigar com a gente vai ser um problema. Normalmente eles vão vir pra cima. Eu vou deixar eles vim pra cima enquanto a gente atira um pouquinho neles. Um tiro já destruiu praticamente a unidade inteira aqui deles. Também é 731 de Dona de Projetos e perfurante. É bem difícil de segurar. A gente perde mais de 2 mil de vida. O impacto. Muda de alvo então. Vem pra esse outro grupo aqui. E perseguir essa galera aqui. Opa. Aqui tá os Skimmings. Trolls. Vão lá fazer a picadinha deles. Opa. Esse grupo aí já era. Tem uns arqueiros dele aqui vindo pra cima de mim. Vou pegar o canhão de novo aí, gente. Os outros voedores aqui vindo pra brigar com a gente. Corajosos. Vocês vêm aqui pra pegar esses Skimmings Cravos. Slow-mode rapidamente. Vocês vêm pra cá. Os dois estrogolos batem nessas atalhadas aí. O outro cagão você joga aqui. Vocês aqui. Vocês aqui. Você aqui. Cria do caos aqui. Você aqui. Cooler que vem chutar a cara do Quick. Cadê ele? Aqui. Você vêm pra cá. Você aqui. Vocês aqui. Motor ali. Só sugar uma aqui desses Skimmings né. Vamos explodir esses aqui com um raio. Cooler que. Se nem os orcs conseguiram segurar a gente imagina um grupo de Skimmings né. Vamos ver. Vamos ver. Aquele do caos deve estar esmagando tudo novo. Falaram que eu não to usando a magia dela. Essa magia dela só faz ela ser curada gente. É muito acusado já já, inclusive porque ela tá apanhando agora, ela quase nunca apanhou, agora tá apanhando. De novo os scaven aqui voltaram, eu sei que vim aqui atrás ajudar porque esses grupos de scaven estão bem chatos, que eu não quero perder meu apanho. Tá em cooldown rescue, então dá pra usar agora. O rival vem pra cá, o canhão de volta aí, tá meio difícil manter esse canhão aqui, porque eles estão invocando scaven toda hora aqui atrás. Vou trazer mais dois grupos aqui pra ajudar. Acho que acabou. Agora que o Pico morreu, acabou. Então é incontestável. Beleza. Vamos transformar aqui esse esquema em vassalo então, pra pegar essas ruínas que estão aqui em volta. Por derrotar o Squeak, a gente ganha o tributo Vermecida. Veja como ele corre desesperado em direção ao esgoto onde ele costuma se esconder. Mostra conta infantaria, mais seis. Isso é muito bom. Vamos vir até aqui. Agora eu vou brigar com a cor de Libaras. Porque já tem três exércitos aqui na minha porta. Todas comunidades básicas. Quais povoados vocês tem? Quatro. Ok, deve ser aqui. 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 E aqui mais pra baixo, se não me engano. Melhoria o Jordan. Não, vou melhorar. Guardando outra coisa. Só passar o tubo. Mantém. Tirei. Ação. Tirei. Ação. Cantar. N Produção. Luz da vida de graça Tirei. Ação. Siema. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sério, vocês viram na minha do Trog, que eu dei uma quantia absurda de dinheiro. Eles ainda estavam apanhando para os Homensfera. Aqui não vai adiantar do mesmo jeito. Eu sinto que quando você transforma eles em vassalos, eles desaprendem como é que joga. Então não adianta você dar dinheiro para a facção se ela não sabe administrar. E esses Homensfera devastaram tudo aqui também. Tô nem aí, eu tenho os homens vassalos só para ganhar dinheiro mesmo. Mas só para falarem que eu nunca dei nada, eu vou ajudar a facção do Gríngor. Vamos lá, Gríngor e Pirata de Sartosa, eu vou ajudar os dois. Então, primeiro o Gríngor. Vou te dar 10 mil. 15 mil. Pirata de Sartosa. Seis mil. 20 mil de dinheiros. Vou te dar mais um, vai, se inscreve aqui que são os que estão mais fortes. E quem sabe eles conseguem se defender aí do Morgr. Tá, agora não vou te dar mais, porque os dinheiros já diminuiu bastante. É só para não falar que eu não ajudei os meus vassalos depois. Então, vamos pôr o Teristor aqui. Devasta para o Zanthi. Vamos seguindo aqui e ir para cima. Colec... Vem até aqui. A gente pode construir aqui o Altar do Porn já. Vamos ganhar a força da arma e perder a defesa corpo a corpo. Vamos pegar. Nosso herói aqui pode vir e atacar a guarnição aqui, que a guarnição está mais forte para o exército deles. Agora aqui vocês controlem o Altar aqui do Nurgle. E passo o turno. Agora a gente só falta um Altar fazer, um Altar para o Tzant. E aí a gente pode falar que fiz um exército para cada adeus. Possivelmente eu vou montar outro exército de acampamento dentro do Vortex ali. Porque como eu já disse, o Vortex foi feito para espantar as facções do Caos. Então nada mais justo a gente fazer um acampamento dentro do Vortex. A gente pode fazer um acampamento dentro do Vortex ali. Aparentemente os anões que eram cadegados que pegaram o Ford de Jacoba que estava prendendo o exército ali em cima. Tratado de paz, nem ferrando. Aí talvez aqueles herdos do servo do caos consigam sair dali agora. Se é que já não saíram. O Belegar vai morrer aí já já. Eu já dei o dinheiro para os piratas de Sartosa e para o Gríngor que estão perto do Malagor aí. Para eles conseguirem se defender, se tudo der certo. É isso. E claro. Não vai. É isso. É isso. É isso. . 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 Então nós estamos saciando aí, vamos lá para o Zlanesh agora Subjulga os Azur, espiritualidade e idealismo não servem para nada quando você está destinado a virar comida de vermes Ok Acho que só faltam essas duas cidades, agora eu tiro um morro, só que essa cidade aqui eu vou ter que dar a volta no vórtice para conseguir atacar ela Então vai ser um pouquinho complicado Oxe, os exércitos abandonaram a cidade de Mawrak aqui Tá bom né Ataca aqui as unidades, eles estão com peste, então eu vou ficar sofrendo desgaste e eu ainda vou ficar atacando as unidades Não consegui atacar, tudo bem Usaram peste em mim também Então tá bom né Agora se você está machucada Devastu Picorn Engenheiro de combate, esse aí tem as tabelas aritméticas para o cerco, esse aí promete Marca de XZen, essência global mais 25% Põe mais aqui, liderança Armadura Armadura, vamos colocar para você Não tem nada que dá essência global Põe esse que dá armadura 10 Então vamos colocar aqui Aqui vamos colocar as de essência global Um Põe essa marca de XZen aqui Duas marca de XZen Skill Dump Aqui vamos colocar para você Essa, reduzir o ataque à distância Esse aqui 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 Aumentar ainda de spores Aumentar a taxa de pesquisa E acabou Morar o ataque de aumento Não Então põe... Na verdade põe esse aqui que reduz o ataque à distância Esse Esse aqui Colo do comando Esse aqui A gente vai lá para Lâmia primeiro Ao invés de ir por baixo Porque a gente pega eles por cima aqui A clara da perdição vai ser a última cidade A clara da perdição vai ser a última cidade Pastorno Não Tchau. Tchau. Bem que o Espirato de Sartosa podia se expandir aqui para a região da Tileia, ao invés de ficar pensando em se expandir para cá. Tem muita cidade livre ali. O carro do ovo passando na rua, que não pode faltar. Não é uma imersão total nesse jogo se não passar o carro do ovo. Tchau. Destruíram o ajudador de cabeça, tecnologia pesquisada, criaturas e máquinas poderosas ficam melhores quando comandadas pelos deuses escuros. Ok, melhorou bastante os nossos canhões agora. Vamos pesquisar... Esse aqui que melhora os gigantes, as mantícolas e os ogrodragões. Vamos fazer o Cerco aqui em Thor fino. Eu vou segurar você um pouquinho aí, Tileon. Só para te torturar um pouco. E para não machucar bastante o meu exército. Possivelmente eu vou ser atacado pelo exército da... Alerio ali em cima. Vamos atacando a Guardação de Libras aqui. Enquanto a gente ataca a Lâmina lá em cima. Próximo turno a gente já chega lá. Próximo turno a gente já chega lá. Para você aqui agora... Vamos pegar 2 de Ski. Não sei se eu posso pegar mais um desse. Vamos tentar, tira mais um aqui. Pega mais um. A máxima é 3. Ok. Então vamos ficar com 3 desse. E o Pastor. O Elegar continua tentando se expandir aí. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza. Vamos voltar lá para o vórtice agora. O Tino já deve estar sofrendo atrição no próximo turno. Voltei se a gente recupera o nosso canhão um pouquinho aqui. Ih, vieram atacar umas vassalas aqui. Aí ferrou, hein. Tavam atacando até agora. Enfim, vamos atacar aqui a Lâmia. Bom, esse aqui de resistência global eu vou colocar para os dois jogadores diferentes aqui. Quanto turno vocês aguentem sem sofrer a tensão. Um turno, então vou esperar também. Você pode continuar atacando a Libras. O que você tem que fazer demais aí? Nada. Então você não vai conseguir segurar contra esse aqui. Uma pena. Chico que o Clamberis ia ser bastante útil. Já meio que separei os mods que eu vou usar na próxima coletânea. Para as próximas campanhas. É só esperar terminar essa campanha aqui. Aí eu vou testar, né. Para ver como é que está para jogar com as duas facções que ganharam. Aí eu começo a já trazer vídeo para vocês. Enquanto isso, provavelmente eu vou conseguir os outros jogos que estão aí em andamento no canal, né. Mas acredito que não vai demorar muito, não. Vou até ver se tem alguma DLC chegando perto do Warhammer, né. Porque caso eu comece a jogar e essa DLC chega no meio da campanha eu tenho que rejogar tudo. Mas acho que não tem nenhuma por perto, não. Mas eu só quero confirmar. Pelo visto já atacaram ali meus scavens, né. Resumiu a corzinha aqui do mapa. E aí . 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 Então eles continuam sendo meus vassalos, correto? Só que eles só tem essa última cidade ali Esse herói aqui, o Rivaldi pode continuar atacando a Guardição Quero chegar e não ter quase nada para enfrentar Aqui já está sofrendo atenção agora Barakvar também foi instaurado aqui Essas rebeliões não ajudam muito a gente E aqui o Tyrion já deve estar bem machucado Pela metade Na verdade tinha o que? Arautos do Vento, o regimento renomado dos Elfos Nobres Enfim gente, vou deixar essa batalha para o próximo vídeo Então se vocês gostaram, deixe seu like aí embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal E na próxima parte a gente vai continuando essa invasão no Vórtice E nós abrigamos os Reis da Tumba lá no deserto com Colec Então vejo vocês na próxima parte do Vapê do Arkham Tchau